Fui pialado de uma gaúcha bonita que meu coração palpita é linda mesmo de verdade Desde o momento em que eu vi essa gaúcha tem um aço que me puxa quase morro de saudade Fui numa festa, fui com ela conversar, era linda de encantar, desta gaúcha gostei Foi nesta hora que eu fiz a tentativa, deixei ela pensativa e seu amor eu conquistei Um certo dia ela pra mim escreveu e na carta esclareceu toda sua grande dor Tinha uma cerca que a nós dois reparava que seu pai não concordava com o nosso grande amor Na mesma hora eu escrevi a resposta, mandei junto uma proposta, vou mostrar minhas qualidades Pois esta cerca que tem um dia eu desmancho e vou buscar você pro rancho pra nós ter felicidade De manhã cedo isto era num domingo, eu montei no meu ping e fui passear lá na fazenda Em poucas horas eu cheguei na casa dela, olhei lá na janela, estava linda a minha prenda Dei ou de casa e o velho com a cara feia, disse moço você é feia e puxe o pingo pro galpão Ali no gancho pode pendurar o talo e vamos passando pra sala pra tomar um chimarrão E no assunto com o velho eu falei pra ele e me apresentei, eu sou cantor e violeiro No pé da letra me respondeu no momento, minha filha pra casamento só casa com fazendeiro Esta resposta me feriu até a alma, eu não perdi a calma, mas tremeu a minha voz Ele me disse aí perto mora um vizinho, vou mandar buscar um pinho pra você cantar pra nós É com muita alegria que eu convido para cantar comigo o cantor Samba Oliveira do grupo Fó e Solto É contigo meu parceiro, deixa pra mim meu irmão cupinho, tá te lindo compadre Veio o violão e no momento eu atinei, todos da casa saldei, só fiz versos de ideia E com destreza eu solava o violão e o velho achando bom, piscava o olho pra velha Na retirada o velho não morou nada, quando foi de madrugada eu roubei a sua filha Vivemos bem nesta vida de casado, seu gelo mais estimado de toda a sua família Vivemos bem nesta vida de casado, seu gelo mais estimado de toda a sua família